Boa tarde, conterrâneos e minhas conterrâneas. Eu estou aqui na rua do nosso blogueiro Cristiano Silva, onde a gente veio para mostrar, tiraram o refletor da rua deles a título de represália, porque todo mundo sabe o papel que Cristiano vem desempenhando em nosso município, mostrando as coisas erradas, que é um tipo de represália, começaram a perseguir o blogueiro Cristiano e também até chegar e levar ele para a justiça, já levaram. Observe aí como está a rua da frente, a sujeira, e vamos subindo aqui para a gente mostrar também a rua. Nem nome, nem sinalização, nem nada, tem aqui. Aqui, arrombaram aqui já, segurar aqui, esse muro. Aqui tem terreno baldio, onde os usuários de droga opusam, muita droga aqui na área. Essa rua vive no escuro, no escuro. Tem essa casa também aqui, toda aberta. Na vizinha aqui, já houve assalto aqui. A vizinha também foi arrombar, catular o muro da vizinha. E a outra vizinha já implorou, pedindo a prefeita que fizesse, botasse o refletor. E até hoje não foram atendidos, devido isso tudo a perseguição ao blogueiro. Porque só isso, porque aqui, nessa rua, olha a distância que tem. Poderia muito bem se botar um poste aqui no meio, para beneficiar o morador dessa rua.